Você já viu essas bandeiras voando no céu? Elas são chamadas de Koi nobori. Originárias do Japão, essas bandeiras são tradicionalmente hasteadas em comemoração ao dia das crianças, 5 de maio, desejando saúde e sucesso para os filhos. As carpas, em japonês Koi, são peixes extremamente resistentes, capazes de sobreviver a uma variedade de condições. São conhecidas pela habilidade de nadar contra a correnteza e representam força, coragem e perseverança. Seu simbolismo presta homenagem ao mito chinês da carpa que sobe a cachoeira no final do rio amarelo e se torna um dragão. Curiosidade extra! Quando eu era pequeno, meus avós diziam que os Koi noboris eram apenas para os meninos, enquanto que o dia das meninas seria apenas o dia 3 de março, o Hinamatsuri. E aposto que muitos de vocês também foram ensinados assim. Isso acontece porque antigamente era mesmo comemorado o dia dos meninos nessa data. Mas em 1948, para expressar gratidão às mulheres, o dia 5 de maio foi renomeado para o dia das crianças aqui no Japão. Só que a imigração japonesa no Brasil começou uns 40 anos antes disso. Então muitos dos Nikkeis e alguns japoneses ainda guardam o significado antigo dos Koi noboris, hasteando apenas pela quantidade de filhos meninos, sem contar as meninas. E aí, você já sabia disso? Gostou da curiosidade? Curta, comenta e compartilha para eu trazer mais vídeos assim como esse para você.